E aí, todos bem? Meu nome é Alexandre, vocês estão no canal Controle e Confio, sejam todos bem-vindos. E aí, gente? Hoje vai ter um unboxing e agradecimentos, coisas muito legais. Ganhamos dois presentes, um presente direto e um presente indireto, mas é um presente também considerado incrível, incrível a todos os dois. Vocês vão ver a tela aí do Xbox, né? Tá do lado de cá. E o outro tá aqui, ó. Uma caixinha bonitinha pra gente abrir daqui a pouco. Então, vamos lá. Vamos direto ao assunto. O que que acontece? O primeiro presente veio lá do Cadu, do Carlos Eduardo. Cadu, obrigado demais. Por que que exatamente o Xbox tá aberto aqui? O Cadu conseguiu, liberou pra gente três meses de Game Pass, então a gente voltou a ter Game Pass. E é graça ao Cadu, já é a terceira vez que ele faz isso. Cadu, muito, muito obrigado pelo presente. Muito obrigado mesmo. Espero que no próximo fim de semana a gente já utilize o Game Pass aí e a gente se divirta muito. Vamos combinar, a gente joga alguma coisa aí, tá bom? Obrigado demais, Cadu. Valeu demais pelo presente. Três mesinhos de Game Pass, gente. Três mesinhos que é muita coisa. Vai dar pra gente jogar muita coisa online aí e tentar ver alguns jogos pra gente testar e fazer vídeo. Fechou? Obrigado, Cadu. Obrigado mesmo. Agora, vamos ao segundo presente que tá aqui, ó. Eu vou virar a tela pra facilitar, tá joia? Deixa eu virar a tela aqui. Pra gente olhar o que que é agora. Então, calma aí. Cadê? Drone. Tá aqui, ó. Então tá aí, bonitinha a caixinha. Deixa eu pegar minha faquinha aqui pra abrir. Eu já vi com a faquinha aqui direto, guardada, só pra isso já. Então, vamos lá. Deixa eu ver como que eu... Onde que eu começo isso aqui? Eu vou por aqui no meu colo. Ah, tá. Já achei. Tá aberto aqui. E... Nossa senhora. Tô apanhando aqui da caixa. Pronto. Então, já fiz o buraquito aqui. Vamos lá. Abrir. Eu acho que vocês vão pirar, porque eu pirei. Eu pirei. Já vou contar quem mandou isso aqui pra gente. Foi o David. Obrigado, David. O David, na verdade, o presente foi assim. Ele me vendeu muito mais barato. Ele tava precisando de grana também. Um ajudando o outro. O David sempre me ajuda aqui, sabe? Então, eu me virei pra conseguir pegar com ele. Meu Deus, mentira que eu botei isso aqui, ó. Olha o que vai sair daqui, gente. Nossa, mentira, ó. Olha só. Olha só. Olha só. Olha o que tá aqui dentro, ó. Não sei se vocês deram pra ter uma... Vou deixar a surpresa aí. Já deu pra ter uma noção? Deixa eu tirar a caixa. Olha o que que é isso aqui, ó. Já deu pra ter uma leve noção do que é, né? Vamos aí. Nossa, legal demais. Legal demais. Legal demais. Eu não acredito que eu vou ter. É um controlinho aqui. É o Joy-Con do Zelda. Sempre quis ter. David. Não tem palavras. Não tem palavras do que você fez por mim, viu? Obrigado, David. Olha aqui. Tá lacrado, gente. Tá fechadinho, ó. Aqui, ó. Lacradinho. E vai ficar assim, que eu tenho outro Joy-Con, né? Esse aqui é totalmente pra coleção mesmo, ó. Então, tá aqui, ó. A parte de trás dele. Eu sei que não é uma grande novidade. Mas o que não importa é como ele veio, né? Que veio do David. Então, já é. Porque é um grande amigo nosso do canal, né, David? Aí a caixinha. Aqui vem as instruções aqui atrás. Joy-Con L e R. Não quer focar. E aqui é a frente, né? Foca aí, câmera. Olha, cara. Doido demais, viu? Doido demais. Muito bem. Esse aqui não tem coragem de usar, não. É bonito demais, Joy-Con. Então, vou assim, ó. Vou pôr aqui. Tirar o plastiquinho. Então, é isso, gente. Videozinho simples. Obrigado, Cadu. Por tanto que você apoia o canal. E vários de vocês. Não tem nenhum. Nossa Senhora. É foda. Vocês são demais. E obrigado, David. Por me permitir ter uma coisa tão linda agora como essa aqui na coleção. E vai ficar maneiro demais. Na hora que eu tiver minha estante lá. E todos os itens juntos do Zelda. Mais um item aí, ó. Zé Odinha na... Tamo aí. Tá bom, gente? Muito obrigado. Amanhã a gente tem jogatina. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos. Tô tendo vídeo de promoção direto. E também vou passar a fazer muito mais videozinho, tá bom? Valeu demais. Obrigado demais, gente. Valeu. Obrigado, David. Obrigado, Cadu. Valeu. Valeu. Obrigado.